Música Começo logo dizendo, sou um herói sem nenhum caráter. O caráter de que falo não tem nada a ver com questões morais. Não, tem a ver com identidade. Assim como um rapaz de 20 anos quer descobrir quem ele realmente é, o brasileiro ainda busca sua identidade nacional. E é ótimo não ter nenhum caráter, significa que podemos incorporar o que mais nos apetecer de tudo que nos cai nas mãos. Ou seja, sou um herói antropofágico. Sou natural da Pauliceia Desvairada, na qual a cidade de São Paulo havia se transformado em 1922. Foi nesse ano que organizamos a Semana de Arte Moderna, o maior evento da história artística brasileira até então. Acho justo dizer que eu fui o teórico do modernismo. Como pouco adianta a teoria sem a prática, arregacei as mangas e me pus a trabalhar. É meu um dos romances mais comentados da literatura brasileira no século XX. Macunaíma. Levei a antropofagia tão a sério que me tornei antropófago até na minha trajetória intelectual. Fui poeta, romancista, folclorista, crítico de várias artes, músico e pesquisador musical. Durante três décadas, fui o símbolo maior da vanguarda brasileira. Sou o Mário de Andrade. Sou um cidadão negro brasileiro. Pouca saúde e muita saúde. Os males do Brasil são, disse Mário de Andrade. Eu digo, sou o Jairz Macalhã. Sou um cidadão negro brasileiro.